Desenvolvermos qualidades cristãs em nossa vida não é uma tarefa fácil, especialmente quando deixamos de lidar com situações abstratas e começamos a encarar a vida real. O teste consiste em praticar o que proclamamos. Podemos verificar nosso progresso quando essas qualidades cristãs precisam tornar-se visíveis em nossa vida, como marido ou esposa, pai ou mãe, filho ou filha, em nossas amizades, no trabalho, nos negócios e no lazer. Podemos reconhecer nosso crescimento assim como podem as pessoas ao nosso redor quando aumentamos nossa capacidade de agir em toda a santidade diante dele. Desenvolver qualidades cristãs pode ser um processo doloroso. Precisamos estar prontos para aceitar a orientação e correção do Senhor e de seus servos ungidos. Esta conferência mundial, com sua música e seus discursos, oferece força espiritual, orientação e bênçãos do alto. É o momento no qual a voz da inspiração e da revelação pessoal trará paz para nossa alma e nos ensinará a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Essa voz será doce como a de um amigo querido e nos preenche a alma quando nosso coração está suficientemente contrito. Ao nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador, teremos mais capacidade de abundar em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deixaremos as coisas deste mundo e buscaremos as coisas de um mundo melhor.